Mas a consciência do dinheiro está em comemorar e celebrar qualquer resultado. Para que os maiores possam chegar. A função de uma técnica é você eliminar o conflito bingo de milhões. A dúvida é o conflito. Você desequilibra o sistema. É equilíbrio. A harmonia. Quando ganhar e perder é a mesma coisa. Se eu quero muito algo e não conseguir. O elogio não pode me vangloriar a ponto de me tornar soberbo. Tirar a minha humildade. A crítica não pode me destruir. Não pode me desequilibrar. Não pode me desestruturar. Então o equilíbrio, a harmonia. A vida de um cocriador. A vida de um manifestador. A vida flui na harmonia. No equilíbrio. É ali que está o dinheiro. É ali que está a prosperidade. É ali que está a felicidade. Porque a frequência do universo é harmônica. Uma árvore não tem que ser forçada a crescer. Faça chuva, faça sol. Ela vai reverberar. Assim somos nós. Então onde estão todos os nossos problemas? Aonde está o problema com o dinheiro? Aonde está a escassez? Aonde está a falta? Aonde eu manifesto a miséria? Aonde está o não merecimento? No desequilíbrio. O desequilíbrio. Então a metáfora também seria a cocriação da riqueza está na consciência do ganhar e perder. O que isso quer dizer, Mestra? Quando ganhar e perder tem a mesma medida. Quando ser elogiado ou criticado tem a mesma medida. Quando ser julgado ou amado tem a mesma medida. Aqui está a consciência da maturidade. A consciência iluminada. A consciência equilibrada. Nada me afeta. Nada me desestrutura. E aqui que o dinheiro flui. É neste campo quântico que o dinheiro, que a energia do dinheiro se manifesta. Sempre que tiver conflito, você para o processo de manifestação. O conflito é a trava. O conflito é a frequência contrária. O conflito é o contrário de fé. O conflito é a polaridade contrária. De confiança. De certeza. De fé. Yes. É isso. Então, se eu tenho uma meta e eu quero muito esse resultado. Quando eu quero muito algo. Uma meta. Eu faço tudo por aquilo. Eu vou me dedicar. Eu vou fazer tudo o que tem que ser feito. E se eu não conseguir? Yes. Yes. Eu continuo andando. Eu continuo buscando. Minha última grande meta. Vou abrir para vocês. Eu tinha uma meta um mês atrás. Dois meses atrás. O lançamento de um produto das minhas empresas. Minha meta era fazer dez milhões de reais em sete dias. Não fizemos. Não co-criei. Co-criamos oito milhões. E eu queria muito. Estava muito preparada para aquilo. E o que continuamos fazendo? Continuamos buscando. Continuamos buscando. Continuamos fazendo tudo o que tinha que ser feito. Com felicidade. Com dedicação. Com alegria. Às vezes caindo. Às vezes desistindo. Às vezes não acreditando. Mas voltando para o foco. Desistir. Não acreditar. Achar que não vai conseguir. É lindo. Porque também é inerente ao que nos torna humanos. Permanecer lá não. Oscilar. Ir lá. E te fortalecer. É aprender que você pode tudo. Que você merece tudo. E continuamos andando. Não veio em sete dias. Eu poderia naquele momento. É apenas um exemplo. Poderia ser qualquer um. Poderia ter desistido. Me deprimido. Ficado triste. Magoada. Frustrada. Mas a consciência do dinheiro está. Em comemorar. E celebrar. Qualquer resultado. Para que os maiores possam chegar. Não veio em sete dias. Mas ao bater quinze dias. Lá estava o número. De dez milhões e setecentos mil reais faturados. É isso. Essa é a treinadora que está te ensinando a cocriar dinheiro. Não é apenas entrar em ressonância com a vibração do dinheiro. É ter persistência. É continuar sonhando. É continuar acreditando. É continuar se preparando. É rever o que tem que ser falado. É aprender mais. É buscar mais. É aumentar mais ainda a tua frequência. E aumentar mais ainda a tua frequência. É ser mais benevolente. É ser mais amor. É ser mais equilíbrio. É servir mais. É ajudar mais. É estar mais equilibrado. É anular o teu julgamento. Anular as tuas críticas. Os teus ataques. É colocar o teu coração focado no amor. Na divindade. No servir. Na gratidão. No ajudar o próximo. No se amar. No se aceitar. Se perdoar. Na tua integridade. Na tua honestidade. Na tua lealdade. Dinheiro tem leis. A desonestidade pode cocriar dinheiro. Lógico. Lógico. Mas nunca manterá dinheiro nas tuas mãos. Você pode cocriar dinheiro sendo desonesto? Lógico. Na mesma velocidade que a desonestidade pode cocriar o dinheiro. A mesma velocidade você perde tudo. Porque cocriar você pode. Mas sustentar esse dinheiro nunca. Porque a espiritualidade não permite. O universo não permite. O que sustenta o dinheiro são leis. Para que o dinheiro esteja na minha mão. E eu continuo manifestando. Cocriando. Eu preciso seguir as leis. Porque o dinheiro só troca de bolso. E para ele permanecer no meu bolso. Eu preciso manifestar. Honrar as leis da energia do dinheiro. Você não tem que ter nada para ser rico. Você não tem que ter nada para prosperar. Você não tem que ter estudo. Você não tem que ter casa. Você não tem que ter pai. Você não tem que ter mãe. Você não tem que ter nada. Você tem que ser tudo. A prosperidade vem do ser. E não do ter. E aqui. Quando falamos que a prosperidade é magnetizada. É cocriada. Materializada. A parte do ser. Quando falamos isso. Estamos novamente falando. Do criador de tudo o que é. O quanto ele sabia que o dinheiro. Que é moeda de troca nesse universo. Precisa ser. Precisa estar. Disponível. Para qualquer ser humano. O criador sabia. Que se o dinheiro é moeda de troca. Neste universo criado por ele. Qualquer ser humano. Precisa ter direito. A autorização. Qualquer ser humano precisa. Independente. Da onde veio. Da onde mora. Da classe social. Da escolaridade. Do dinheiro. Se teve pai. Mãe. Não teve. Precisa ter direito. De ser rico. Se ele desejar. De prosperar. Se ele desejar. E quando eu digo se ele desejar. É porque o criador também te deu. O poder de desejar. Se você quer ou não. Ele está disponível. Mas você precisa querer. E querer é pedir. Pedir. É desejar. É intencionar. Se hoje eu tenho dinheiro. Eu desejei. Eu intencionei. Eu queria. Você está assistindo. Bingos. E aí E aí Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você!